E no vídeo de hoje eu trago pra vocês os pontos positivos desse smartphone aqui, o Galaxy S20 FE da Samsung. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais esse vídeo, eu sou o Gustavo Alonso. No vídeo de hoje eu trago pra vocês os pontos positivos do Galaxy S20 FE da Samsung. E eu espero muito que você curta esse vídeo. Já se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho de notificação e deixa aquele like pra fortalecer aqui a nossa amizade. Caso você queira adquirir esse aparelho, link pra compra tá na descrição desse vídeo, sempre com o melhor preço e a melhor oferta pra você. Falando em oferta, participe dos nossos grupos de oferta lá do WhatsApp e também do Telegram. O QR Code tá aqui na tela e os links estão na descrição desse vídeo, sempre com as melhores ofertas pra você. Sem mais delongas, vamos lá agora pros pontos positivos do Galaxy S20 FE. E o primeiro ponto positivo, na minha opinião, desse aparelho tá aqui atrás, no seu conjunto de câmeras, tá? Ele conta aí com a câmera principal de 12 megapixels, a ultrawide de 12 megapixels também e a telephoto de 8 megapixels, tá? Ele conta aí com gravações aqui nessa gotinha da câmera frontal, gravações em até 4K a 60fps. Então é um ponto super positivo as gravações em 4K com a câmera frontal, tá bom? Se você quer conferir o desempenho desse carinha em imagens e vídeos, utilizando a câmera frontal e também a câmera principal, eu coloquei lá no unboxing desse aparelho, o link vai tá na descrição desse vídeo, caso você tenha interesse. Segundo ponto positivo desse smartphone tá aqui na sua tela, ele conta com uma super tela de 6.5 polegadas, tem aí uma taxa de atualização de 120 Hz e é uma tela super AMOLED, tem um brilho fantástico, gente. Deixa eu aumentar aqui pra vocês visualizarem. Ele tem um brilho muito bom que vai suprir você, chega até a estourar aí pra vocês e eu tenho certeza que essa tela e essa qualidade vai suprir tranquilamente no seu dia a dia. Se você tiver aí em um sol muito forte no dia a dia, essa tela vai suprir tranquilamente as suas necessidades graças aí a sua super qualidade. Terceiro ponto positivo na minha opinião, gente, é a respeito do desempenho desse carinha, tá? Graças ao Snapdragon 865 que veio nessa nova geração aqui, não é nova geração, é o mesmo aparelho, mas veio aí com o processador, saiu do Exynos e veio para o Snapdragon 865 e no teste de jogos ele se saiu muito bem, inclusive se você quiser ver o teste de desempenho desse carinha, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo pra mais detalhes, tá bom? Então é um ponto super positivo aqui em questão de processamento também de memória desse aparelho, vai suprir tranquilamente aí as suas necessidades. Próximo ponto positivo desse aparelho tá aqui ó, em toda a sua construção, tá? Ele conta com proteção IP68, que é proteção contra água e poeira e você pode mergulhar esse carinha aqui em até 1,5m por até 30 minutos, tá? Não recomendo que você faça isso de propósito, tá? Ah, Gustavo, vou pegar uma jarra aqui em casa e vou colocar o celular dentro da jarra. Não faça isso, tá? Se o celular cair por acidente, cair numa piscina ou algo assim, beleza, mas não faça isso de propósito porque pode falhar, gente. Nada nesse mundo é 100% de certeza, então não faça isso, tá bom? Mas ele conta sim com a proteção IP68 contra água e poeira. Próximo ponto positivo desse aparelho é sobre aí ele esquentar, tá gente? Por quê? Com o Exynos, muitos relatos de o aparelho esquentava muito e também drenava muito rápido a bateria, tá? Nesse caso aqui, agora ele tá com o Snapdragon 865 da Qualcomm, então melhorou demais aí, eu não senti ele esquentar nos jogos e também tá tendo um desempenho muito bom aqui com esse carinha, com o processador Snapdragon 865, então a Samsung acertou aqui em trocar o processador desse smartphone. Então esses foram os pontos positivos da minha opinião do Galaxy S20 FE, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou não esqueça de deixar aquele like nesse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho de notificação e compartilhe muito esse vídeo pro máximo de pessoas que você puder. Eu sou o Gustavo Alonso, um grande e forte abraço pra você, até a próxima, falou, fui!